Olá a todos, bem-vindos. Estamos começando aqui com Creative Commons, convidadas, coordenadora do Creative Commons no Brasil, Mariana e coordenadora de projetos GLAM, que são Galleries, Libraries, Archives and Museums, que são galerias, bibliotecas, arquivos e museus, também do Creative Commons no Brasil. Nossas convidadas que estão abrindo o primeiro ciclo do Programa de Capacitação do Abre de Código, um ciclo voltado para legislação. Nosso intuito é transferir conhecimentos e apresentar alguns conceitos importantes para as instituições detentoras de dados que estão interessadas em entrar no projeto e a partir disso a gente vai dar seguimento com próximos convidados que vão estar em vídeos que também serão inseridos aqui nesse mesmo repositório, como forma de estabelecer diálogos diversos desse campo em expansão. Eu sou o Leno Veras, curador do Abre de Código no Brasil, um projeto vinculado ao Coding da Vinci, que integra uma rede entre os continentes americano, africano e asiático, de iniciativas no campo da transformação digital e do patrimônio cultural. A gente é auspiciado pelo GET no Brasil e, sobretudo, com relação direta com a Diretoria de Informação para a América do Sul. Agradeço então a todos os parceiros. A gente tem como organizações internacionais com o ICOM, o Wikimovimento e o Creative Commons, todas nas suas abordagens no contexto brasileiro. Além disso, a Fundação Bienal de São Paulo, o Instituto Itaú Cultural e o Instituto Moreira Salles, nossos parceiros institucionais também no campo da capacitação que estamos desenvolvendo. Vou então passar a palavra, a gente hoje vai conversar mais especificamente sobre os temas das licenças e como fazer uma abordagem desde o pensamento do Creative Commons para auxiliar e guiar algumas instituições que têm um interesse na abertura dos seus dados para a utilização pública via licenças de código aberto. Então, vou primeiro começar com Mariana Valente, que vai fazer uma introdução ao campo. Mariana, bem-vinda, fica à vontade. Obrigado pela disponibilidade. Vou te passar a palavra, fica à vontade que a gente vai seguindo aqui no diálogo. Bom, muito obrigada. Obrigada, Leno. Para a gente do Creative Commons é um prazer muito grande ser parceira desse projeto. O Creative Commons tem como missão atuar na abertura de acervos da informação, do conhecimento, da cultura. Então, esse projeto não poderia estar mais afinado com as nossas missões, nossos objetivos. A gente vem atuando de forma muito próxima com instituições de cultura, porque por causa das missões de disseminação e de contato com o público, possibilidade de criação de novas narrativas a partir dos acervos dessas instituições, o Creative Commons tem um papel muito importante. E para a gente poder falar sobre esse papel do Creative Commons, é importante a gente discutir algumas questões prévias sobre direito autoral. Ao longo dessa jornada, trabalhando com os temas de abertura na cultura, fica bastante evidente para a gente como a questão do direito autoral é uma questão muito importante para as instituições e que, na ausência de se saber direito o que fazer ou qual é a situação de direitos autorais dos próprios acervos ou de outros materiais produzidos pela própria instituição, o direito autoral pode se tornar um obstáculo para a abertura. Então, antes da gente explicar como o Creative Commons pode surgir como uma solução para alguns desses obstáculos, parece importante destacar algumas dessas questões de direitos autorais e esse é um dos objetivos dessa formação. Então, eu vou fazer uma discussão inicial aqui sobre direito autoral pensando na atividade das instituições culturais, tá? A gente vai falar de alguns conceitos iniciais para conseguir situar mesmo as questões que se colocam para as instituições, alguns conceitos sem os quais fica difícil de entender algumas coisas, as próprias licenças e aí depois disso a gente parte aí para as discussões mais específicas de como licenciar, tá? E aí, ao final, a gente vai fazer algumas discussões sobre direito autoral e bases de dados por causa do objeto dessa formação e do projeto que consiste em trabalhar com bases de dados e aí pensar no status dos direitos ou em como licenciar essas bases se torna bastante essencial. Bom, eu vou começar então a projetar algumas cartelas aqui para a gente, para ficar mais fácil de acompanhar essa discussão sobre direito autoral mostrando, inclusive, partes da legislação que são importantes. Vamos lá. Bom, gente, quando a gente está falando de direito autoral, a gente está falando de uma proteção que se dá a alguns tipos de bens e a outros não. E a própria lei de direitos autorais, que é a lei 9.610 de 98, se vocês procurarem no Google, sai ali o texto, é aberto, a lei define quais que são essas obras que são protegidas. Então, no artigo 7º tem uma lista desses tipos de obras para ajudar a gente a identificar, então, o que são normalmente, né? O que normalmente o direito autoral protege. E aí vem uma lista extensa ali, mas tem coisas que a gente normalmente imaginaria, né? Então, textos de obras literárias, obras dramáticas, obras audiovisuais e fotográficas, desenho, pintura, ilustrações, arquitetura, adaptações e traduções. Tem ali programas de computador, acho que isso é um pouquinho menos auto-evidente, tem uma lei específica para proteção de programas de computador pelo direito autoral. E ali eu marquei em amarelo, é algo que vai ser bem importante, que a gente vai discutir no final aqui dessa conversa, que são as coletâneas, compilações, enciclopédias, dicionários e as bases de dados. E aí a gente tem também uma definição na lei de direitos autorais do que são coisas não protegidas pelo direito autoral. Então, uma das coisas mais importantes aí, a gente já explora um pouquinho mais para frente, é que ideias não são protegidas, procedimentos normativos não são protegidos, planos, formulários em branco, textos de tratados ou convenções, leis, informações de uso comum, agendas, nomes e títulos isolados. O que isso quer dizer, né? O nome de um livro em isolado não é protegido por direito autoral. É importante essas coisas estarem na lei, estarem evidentes, porque são dúvidas que, inclusive, aparecem muito recorrentemente, né? Ah, mas se já tem um livro com o nome tal, eu posso publicar um livro com o mesmo nome? A intenção disso é que o direito autoral não esgote algumas possibilidades que são de muito uso comum no mundo, né? Então, é muito comum não pensar que um filme se chame amor. Devem existir mais de 20 filmes que se chamam amor, né? E aí a lei de direitos autorais estabelece com bastante clareza que o título em si não é protegido por mais que o filme seja protegido. Bom, olhando então para os artigos 7º e 8º da lei de direitos autorais, em que estão postos o que são as obras protegidas e o que não é obra protegida. Então, o que que se extrai de uma forma geral? Primeiro, uma dicotomia que é muito importante entre ideia e expressão. A gente vê ali no artigo 8º que ideias não são protegidas e isso é um princípio muito importante do direito autoral, até para que as ideias possam circular sem serem apropriadas, mas expressões específicas dessa ideia, essas sim, sejam protegidas por direito autoral. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na ideia de fazer uma exposição sobre arte e gastronomia. Essa ideia não é protegida. O que é protegido pelo direito autoral é a expressão específica dessa ideia. Um conjunto de obras, com um conjunto de textos, todo um projeto que se expressa ali, né? Mas múltiplas pessoas podem fazer exposições sobre arte e gastronomia porque isso é uma ideia. Um segundo ponto muito importante, isso não está escrito na lei de direitos autorais, mas a gente extrai da doutrina, todo mundo que escreve sobre direitos autorais, isso faz parte de um conjunto de conhecimentos comuns, inclusive mundial, é essa ideia, então, da originalidade, de acordo com a qual não é qualquer coisa banal que vai ser protegida por direitos autorais. Aquilo tem que ter um mínimo de criatividade, de uma expressão criativa única. E isso está ligado à ideia de que o direito autoral não depende de registro, tá? Se a gente tivesse um registro que definisse o que é uma coisa protegida por direito autoral e o que não é, ali você teria que, talvez, existir um crivo. Então, vamos pensar. Ah, aqui a gente define que essa obra que chegou aqui para ser protegida, na verdade, ela não é uma obra protegida por direitos autorais porque ela não é suficientemente original. Enfim, houve uma escolha por não se fazer isso, né? Por uma série de motivos, inclusive, tem a ver com a democratização do que são as expressões culturais. Fato é que a proteção de direito autoral não depende de registro. A gente pode registrar as obras, né? Então, eu posso pegar o meu romance, por exemplo, e registrar na Biblioteca Nacional, mas isso serve como meio de prova. Eu tenho direito autoral sobre o meu romance mesmo sem registrar. E aí, como qualquer coisa criada pode, potencialmente, ser uma obra, e aí, a partir do momento que ela é uma obra, todo o regramento da lei de direitos autorais se aplica, surge esse requisito que é uma espécie de gatilho, vai? A lei de direitos autorais se aplica quando algo passa de um determinado nível mínimo, que é bastante mínimo, que é esse tribo da originalidade. Isso vai ser bastante importante lá na frente, quando a gente for discutir base de dados. Uma terceira coisa que se extrai é o suporte físico. Uma obra, para ser protegida, ela tem que ser, de alguma forma, materializada. E a quarta coisa é a diferença entre direito de imagem e direito de autor. Direito de imagem não está expresso ali naquele artigo oitavo, que fala do que não é direito autoral, mas, principalmente, para o nosso campo, o campo que a gente está discutindo aqui das instituições de cultura, isso é muito importante. E é importante porque tem uma confusão bastante comum que vem da linguagem que a gente usa para se referir ao direito autoral. É muito comum a gente falar que a gente não pode usar uma determinada obra porque a gente não tem direito de imagem. E aí a gente está se referindo, normalmente, ao direito autoral. Mas, tecnicamente, quando a gente olha do ponto de vista do direito, são coisas separadas. A imagem diz respeito às pessoas, então, por exemplo, as pessoas retratadas em uma fotografia. E, sobre uma fotografia, um retrato, podem existir, então, esses dois direitos em separado. O direito do autor ou do titular de direitos, a gente já fala disso. E o direito de imagem da pessoa retratada. São regimes diferentes, jurídicos. E, claro, que eles estão relacionados na medida que eles podem estar numa mesma obra, mas aqui a gente está falando especificamente do direito autoral. E, quando a gente fala também das licenças Creative Commons, do que elas estão licenciando, elas também estão licenciando o direito autoral. Bom, e aí, pensando nas obras protegidas, então, que são o objeto do direito autoral, surge a questão do que exatamente o titular de direitos pode controlar. E, no direito autoral, a gente tem esses dois campos de direito. Os direitos morais e os direitos patrimoniais. Isso tudo está expresso ali na lei também. Os direitos morais estão todos elencados no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais. E esses são os direitos que são entendidos como um vínculo entre o autor e a obra. São três grandes campos em que esses direitos aparecem. O primeiro deles é o da atribuição de autoria. Então, todos os autores têm direito de que seu nome seja veiculado junto com todas as utilizações da sua obra. Tem um segundo feixe, aí, um conjunto de direitos que diz respeito à circulação da obra. Todos os autores têm direito de manter a sua obra inédita ou tirar a sua obra de circulação a qualquer momento. E um terceiro conjunto de direitos morais de autor que diz respeito à integridade da obra. Então, é o direito de que a obra seja mantida íntegra, mas também de modificar a obra em qualquer momento. Vale falar um pouquinho disso, porque quando a gente fala disso com as instituições, isso costuma gerar um pequeno pânico. Porque, como assim eu tenho uma obra no meu acervo que o autor pode, a qualquer momento, querer tirar de circulação ou modificar, a lei prevê alguns corretivos para isso. Apesar de dar esse direito, que realmente é muito grande, para o autor, ela prevê que esses direitos que podem gerar algum prejuízo quando exercidos, eles envolvem ter que pagar por esse prejuízo. Então, vamos dizer que um museu compra uma obra e depois o autor resolve que quer pintar aquela obra em teira de branco. E aquilo, de alguma forma, diminui muito o valor de mercado daquela obra. O autor, para fazer isso, ele teria que indenizar a instituição, quer dizer, ele tem que indenizar os prejuízos que ele causa no exercício desse direito. Mas é um direito moral dele. E por que a gente faz essa diferenciação? Já falo dos direitos patrimoniais. Os direitos morais, eles são direitos que a lei brasileira dá para os autores de forma irrenunciável. e sem prazo também. Então, o autor, mesmo que ele queira abrir mão, por exemplo, do direito dele de autoria, isso não vai ser válido. Não é que ele não pode fazer isso. Ele pode assinar um contrato abrindo mão da autoria dele ser atribuída. Só que isso, perante o direito, é considerado inválido. Quer dizer que se daqui 20 anos ele quiser que o nome dele seja atribuído à obra, ele pode exigir isso, porque aquela autorização que ele deu para a obra ser utilizada sem o nome dele não vale nada, porque está escrito ali na lei que esse é um direito irrenunciável. Quando a gente pega o conjunto dos direitos patrimoniais, esse é um conjunto de direitos que tem um tratamento completamente diferente pela lei. São os direitos relativos à utilização da obra. Eles não são entendidos como direitos que ligam a personalidade do autor à obra, mas sim como direitos de exploração econômica. Então, a gente está falando, por exemplo, no caso da música, o direito de executar publicamente uma música. No caso do audiovisual, o direito de exibir. No caso de obras de artes visuais, a gente pode falar de reprodução, por exemplo, exibição, dependendo do caso. São todos os direitos de utilização e eles têm um regramento muito diferente na lei de direitos autorais, na medida que eles podem ser cedidos, vendidos, alugados, qualquer negócio pode ser feito com os direitos patrimoniais. Tem os limites, que a lei estabelece também, como forma de proteção ao autor, a maioria deles, para que... É uma forma de proteger que ele não ceda mais, por exemplo, do que ele tinha a intenção de ceder. Mas a lei, basicamente, permite que o autor transfira esses direitos para outras pessoas. E aí, é nessa medida que a gente pode falar que podem ser titulares de direitos não só o autor, mas também um terceiro, que vai ser, por exemplo, alguém para quem o autor cedeu os direitos patrimoniais na sua totalidade. Por que essa diferenciação é importante também aqui? Se eu, Mariana, cedo a totalidade dos direitos patrimoniais sobre algo que eu criei para um terceiro, eu posso fazer isso? Eu não sou mais titular dos direitos patrimoniais, esse terceiro que vai explorar não precisa mais pedir autorização para mim, para nada, só que eu continuo tendo direitos morais sobre aquela obra. Então, o meu nome precisa ser veiculado junto dela. E se não for, eu posso exigir isso, eu posso exigir isso, inclusive judicialmente. Queria falar de dois outros pontinhos antes de a gente passar para questões mais específicas das instituições. O que são as coisas que o titular de direitos não pode controlar? Isso é bastante importante para as instituições. A Lei de Direitos Autorais também estabelece um conjunto de usos que podem ser feitos por qualquer pessoa do público sem ter que pedir autorização para o autor ou para o titular de direitos, portanto, também sem ter que pagar nada. Essas limitações e exceções ao direito autoral elas são vistas como um instrumento de equilíbrio no sistema. Porque se você dá todos os direitos para o titular de direitos, tem alguns usos que seriam justos, usos que são importantes quando a gente pensa de uma perspectiva de acesso ao conhecimento, acesso à educação, que ficariam prejudicados. Então, isso nas leis de direitos autorais do mundo vem sob essa rubrica das limitações e exceções. E a gente tem algumas aqui na Lei de Direitos Autorais que são muito importantes. Por exemplo, o direito de fazer cópia privada de pequenos trechos, de obras, o direito à citação, quando a gente está utilizando um trecho de um texto de outra pessoa num texto nosso, o que a gente está fazendo é fazendo uso de uma limitação ao direito autoral, que é esse direito à citação, direito de uso de obras para a educação no espaço domiciliar, direito de uso de pequenos trechos em obras novas, as paráfrases e paródias, as reproduções de obras que se encontram permanentemente em logradores públicos. Então, a gente está falando, por exemplo, de esculturas que se encontram numa praça pública. E várias dessas limitações elas se aplicam às atividades dos museus. Então, tem usos que os museus podem fazer das obras sem ter que pedir autorização para os autores ou titulares de direitos. Vale dizer que a Lei de Direitos Autorais brasileira ela é considerada uma lei pouco arejada. nesse sentido. Esse equilíbrio que eu estava falando que é importante desistir ele não é ele não se encontra tão presente na Lei de Direitos Autorais. A lei é muito criticada por dar excessivos direitos de controle ao titular mas os tribunais vêm julgando nos últimos anos que tem outros usos não só os que estão ali explicitamente colocados na Lei de Direitos Autorais que também são possíveis sem se pedir autorização desde que alguns critérios sejam cumpridos. E aí o último ponto que eu queria trabalhar ainda esse título introdutório falando um pouco sobre as questões gerais do direito autoral para instituições culturais é o ponto do domínio público. O direito autoral ele não é permanente ele existe de forma limitada no tempo o tempo de proteção vem mudando nas diferentes leis nas diferentes reformas de direito autoral pelas quais a gente veio passando mas hoje no Brasil o prazo de proteção regra geral é vida do autor mais 70 anos. 70 anos são contados a partir de 1º de janeiro depois da morte do autor e quem exerce os direitos vai ser quem for o sucessor do autor nesses direitos. Então pode ser que sejam os herdeiros pode ser que ele tenha cedido esses direitos para uma outra pessoa. Então aí nesse caso a gente está falando de um titular de direitos exercendo esses direitos patrimoniais e não o autor. Ah, o que acontece com os direitos morais? Alguns desses direitos morais passam para esses sucessores outros se extinguem completamente com a morte do autor por exemplo modificar a obra a partir do momento que ele morre não tem como um sucessor poder modificar a obra mas o direito de atribuição de autoria ele é um direito que permanece no tempo mesmo depois da obra ingressar em domínio público e quem tem que proteger isso é o Estado tá? Essas regrinhas todas eu recomendo que vocês vejam o manual de direitos autorais para museus arquivos e bibliotecas é um manualzinho que tá disponível em Creative Commons na internet e ali tem uma tabela que mostra quais são os direitos morais que passam para os sucessores quais que não passam quais que são as regras tá? Tem algumas regras diferentes para tipos diferentes de obra então fotografia e obra audiovisual a gente tá falando de 70 anos depois da divulgação e no caso do fonograma são 70 anos a partir da fixação passados esses prazos o que acontece a obra ingressa então em domínio público e não existem mais direitos patrimoniais sobre ela isso quer dizer que qualquer pessoa do público pode utilizar fazer utilização econômica inclusive dessas obras sem ter que pedir autorização para ninguém e isso inclusive quando a gente tá falando de obras que pertencem a coleções de museus tá? O museu ter o suporte físico da obra não significa que ele é titular dos direitos e aí ele pode ser no prazo de proteção se ele tiver obtido uma sessão de direitos autorais mas passado esse período de proteção a obra ingressa em domínio público e tanto o museu quanto qualquer pessoa do público pode utilizar aquela obra Bom gente e aí isso leva as questões que a gente quer discutir nesse ciclo quer dizer quais são os direitos que as instituições detêm como que elas podem usar desses direitos para dar acesso ao patrimônio que elas detêm a gente percebe até aqui que tem alguns direitos que as instituições possivelmente não tem ainda pertencem aos autores aos titulares tem alguns direitos que as instituições sempre tem sobre as coisas que elas estão criando no âmbito da instituição e tem os direitos que já não existem são as obras que já ingressaram no domínio público agora uma discussão que parece central para todo esse trabalho que vai ser feito no âmbito desse projeto é o que fazer em relação aos direitos que a instituição tem ou então como que ela pode também adquirir esses direitos para poder dar acesso a eles Mariana esse tema é muito importante para as instituições participantes que estão desenvolvendo seus pacotes de dados para a sessão pública para que no Hackathon do Abrit Código as equipes de desenvolvedores possam trabalhar com esses dados formulando interfaces plataformas protótipos de aplicativos e outras propostas voltadas para os acervos desde o campo da tecnologia então eu vou pedir para a gente focar um pouco nessa discussão dos direitos patrimoniais em relação às possibilidades de licenciamento o que isso quer dizer como fazer por onde ir acho que esse é um tema bem específico do nosso interesse inclusive Juliana Monteiro coordenadora dos projetos Glam pode ajudar a gente a identificar dentro dos licenciamentos do Creative Commons mas para além disso em relação aos campos das galerias das bibliotecas dos arquivos e dos museus como a gente pode proceder quais são os caminhos a abrir nesse sentido Juliana por favor gente muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre o sistema de licenças Creative Commons e sobre esse assunto que é tão importante para a abertura de acervos nessa era digital principalmente nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo então para não me alongar muito eu preparei uma fala que ela é organizada em quatro pontos esses quatro pontos que já estão aqui no slide dois são os seguintes primeiro o que é acesso aberto o que é Creative Commons quais são as licenças e algumas práticas de licenciamento das instituições brasileiras isso não quer dizer que esse último ponto seja uma pesquisa extensiva sobre esse assunto são mais alguns levantamentos de ordem prática que eu fui fazendo ao longo da minha vida profissional lidando com esse assunto de Open Glam e que eu achei que poderiam ser observações interessantes para trazer aqui para a gente nessa discussão então indo para o slide 3 a gente pode começar a falar o que é o acesso aberto que tem tudo a ver com esse tema do Creative Commons aqui no slide 4 a gente consegue ver que tem uma espécie de um desenho um fluxo mostrando como essa perspectiva do acesso aberto do qual o Creative Commons é derivado digamos assim a gente pode dizer que tanto o Creative Commons enquanto organização enquanto movimento ele é deve muito ao movimento maior do acesso aberto então é importante a gente entender o que significa isso na prática o movimento do acesso aberto ele nasce no início dos anos 2000 principalmente no âmbito acadêmico em que a gente consegue perceber nesse pequeno desenho que a gente tem aqui no slide 4 o seguinte troço por que isso nasce no âmbito acadêmico porque os pesquisadores de vários países reunidos em conferências seminários com pressos internacionais nesse período perceberam que o fluxo de difusão científica era um pouco restritivo digamos assim então muitas vezes pesquisas que eram financiadas por recursos públicos acabavam gerando muitas vezes artigos que eram enviados para periódicos que muitas vezes que por sua vez cobravam para que a sociedade tivesse acesso a esse conteúdo que havia sido financiado publicamente então esse ciclo vicioso digamos assim de produção científica que acabava sendo publicado em periódicos com pouco acesso acabou gerando todo o movimento internacional em prol de uma alternativa para isso quer dizer uma necessidade de abertura desses periódicos científicos para que as pessoas ao redor do planeta tivessem acesso a uma ciência de ponta sem essa necessidade de pagamento de taxas anuais tarifas e qualquer outra coisa do tipo com base nisso outras áreas como educação como governo a gente também tem iniciativas de governo aberto educação aberta e a área de patrimônio cultural começaram a se interessar por esse movimento também então indo aqui para esse slide 5 a gente tem uma definição que traz que o acesso aberto significa que o conteúdo material ou dado liberado está disponível para qualquer um que queira utilizá-lo reutilizá-lo ou distribuí-lo de forma gratuita como a única obrigação de mencionar o autor do conteúdo original quando requerido essa definição ela foi retirada numa tradução livre feita por mim da declaração sobre acesso aberto ao matrimônio cultural que começou a ser elaborado em 2019 ainda não está pronta mas que tudo tudo se encaminhado com as pessoas envolvidas para que ela fique pronta até o fim desse ano se tudo der certo então essa o que que essa definição quer dizer né ela quer dizer que qualquer recurso ou dado isso é importante também né como a Mari comentou que não só recursos finalizados como textos imagens em 3D ou não paradas ou não podem ser disponibilizadas mas como os dados brutos ou tratados dessas instituições de ciência educação patrimônio cultural ao redor do planeta podem ser disponibilizados de uma forma que outras pessoas possam reutilizar esse material distribuir esse material sem nenhum custo né então quer dizer as pessoas têm liberdades garantidas em relação àquele recurso que foi disponibilizado de uma maneira muito ampla com a única obrigação de mencionar o autor do conteúdo original porque isso faz parte aí dessa questão dos direitos morais que a Mari comentou que são sempre necessários de ser respeitados pelas pessoas quer dizer o direito de atribuição de quem criou aquele conteúdo que foi disponibilizado passando para o slide seguinte a gente tem aqui então três perspectivas relacionadas três pontos perdão relacionados ao que significa ter de fato o acesso aberto funcionando então para a gente conseguir entender se uma coisa funciona de fato numa perspectiva bastante aberta a gente primeiro precisa que os recursos estejam disponíveis ou seja eles precisam existir e estarem disponíveis para download eles devem ser colocados de uma maneira disponível para amplo reuso e ampla redistribuição então nenhuma pessoa pode ter nenhum tipo de restrição em relação a isso então o recurso tem que estar lá a pessoa tem que encontrar esse recurso ser capaz de ter a liberdade de reutilizar e redistribuir esse recurso e por último a participação universal significa que qualquer pessoa de qualquer área de qualquer lugar do planeta tenha liberdade de reutilizar e redistribuir esse material dentro da perspectiva do acesso aberto que a gente está trazendo aqui e aí a gente tem três perspectivas já no slide seguinte que são perspectivas que ajudam a gente a entender como o acesso aberto pode ser implantado numa instituição no nosso caso numa instituição cultural primeiro tem que haver digamos assim o respeito a uma perspectiva conceitual do trabalho o que que isso significa que essa perspectiva conceitual ela implica que todos os fluxos de trabalho da instituição vão precisar ser orientados por essa conversão ou convergência para o digital ou para o acesso aberto digital então isso implica que as pessoas que estejam trabalhando numa instituição estejam conceitualmente alinhadas à perspectiva de abertura muitas vezes isso implica em a gente superar alguns receios que são receios que muitas vezes a gente encontra entre os profissionais da área de instituição de memória que são de perder o controle a respeito do conteúdo liberado de perder a qualidade sobre o conteúdo liberado e isso na verdade esse controle que as instituições tem muito receio de perder na verdade hoje mesmo que uma instituição não esteja alinhada com a perspectiva do acesso aberto já é um controle muito relativo porque as pessoas que têm interesse em fazer um uso daquele conteúdo que está disponível online elas vão fazer vão fazer e aí a instituição pode escolher embarco nessa junto com as pessoas ou continuo na retaguarda numa postura muito reativa muito conservadora de não disponibilizar nada de não mudar meu fluxo de trabalho fazer as coisas do mesmo jeito que eu sempre fiz enquanto instituição e perder um pouco o bonde da história então essa perspectiva conceitual ela é muito importante porque não basta uma instituição decidir ah, vou abrir ela precisa saber que isso implica em modificações na forma como a equipe trabalha na modificação de alguns produtos resultantes desse trabalho e principalmente nesse controle muito mais relativizado a respeito dos conteúdos que vão ser disponibilizados a segunda perspectiva é a perspectiva tecnológica ela quer dizer o que? ela quer dizer que no fim das contas para a gente conseguir ter um acesso aberto funcionando existe uma camada tecnológica que precisa ter implantação também precisa ser implantada também essa camada tecnológica implica que muitas vezes na hora da gente organizar os nossos arquivos salvar os nossos arquivos a gente precisa usar arquivos em formato aberto por exemplo então só para dar um exemplo mais prático disso, né? se a gente disponibiliza se uma instituição cultural disponibiliza por exemplo um texto de sua própria autoria então ela pode decidir o que ela quer fazer com aquilo e ela tem uma prerrogativa de ter o acesso aberto como diretriz digamos assim ela tem que entender que se ela disponibilizar aquele material em PDF ela está sendo aberta mais ou menos porque o PDF permite a visualização não permite que a gente consiga baixar aquilo no nosso computador e mandar para outras pessoas se a gente quiser mas não permite que a gente possa fazer reutilizações diferentes incluindo com modificações então o formato PDF ele é aberto até a página 2 isso significa que esse texto seria mais interessante se ele tivesse sido compartilhado num formato ODT por exemplo a mesma coisa acontece com planilhas a planilhas de formatação de dados de números que seriam sempre mais interessantes se compartilhados disponibilizados em formatos abertos de arquivo e por último a perspectiva jurídica quer dizer tudo isso que a gente vai fazer tem que estar alicerçado num regramento jurídico que a instituição cultural vai produzir para si mesma esse regramento jurídico precisa obedecer a legislação local que no nosso caso aqui é a legislação de direitos autorais brasileira então isso não significa que o acesso aberto é contra a legislação muito pelo contrário o acesso aberto ele age dentro dos limites da lei explorando principalmente as frestas que existem ou as liberdades que existem talvez a palavra seja mais precisa em relação ao que uma pessoa que é autora pode permitir que outros façam ou uma pessoa que é detentora dos direitos também então essas três perspectivas elas são bem importantes e serem observadas quando a gente fala dessa questão do acesso aberto pensando nisso a gente consegue então reintroduzir o assunto a creative commons porque o creative commons indo aqui para o slide 8 o que que ele é ele é justamente indo já para o slide 9 um jeito simples padronizado legalmente robusto de garantir algumas permissões às obras culturais e seus dados ou seja o creative commons ele é uma organização que também foi criada lá no início dos anos 2000 ele bebe da fonte do acesso aberto e foi uma ideia que algumas pessoas originalmente lá nos Estados Unidos tiveram de fazer com que os conteúdos os conteúdos culturais educacionais científicos obras que naturalmente seriam protegidas pela legislação de direitos autorais pudessem então ser disponibilizadas com algumas permissões quer dizer com algumas liberdades garantidas em cima daquilo que era do que seria possível pelos autores ou autoras das obras e aí passando então para o slide 10 a gente consegue entender que o creative commons ele foi e é uma alternativa aquela perspectiva mais tradicional que a gente tem muitas vezes quando a gente vai acessar um livro ou um site qualquer tipo de recurso que seja protegido de aquela perspectiva da gente ver aquele símbolo todos os direitos reservados que muitas vezes é o padrão que se adota até hoje e o creative commons vem propor uma alternativa para isso ele vem dizer olha em vez de todos os direitos reservados vamos trabalhar só com alguns direitos reservados porque isso é mais interessante para a criatividade humana para o crescimento do conhecimento para a propagação da ciência ou das ciências como um todo então essa é a ideia principal que a gente pode falar sobre o creative commons ele é um movimento ele é um sistema de licenças ele é uma alternativa a algo que se propunha até então como padrão que são todos os direitos reservados e aqui no slide 11 a gente consegue ver que esse ato de se alinhar a perspectiva do creative commons é um ato que vem crescendo ao redor do mundo a gente tem aqui uma imagem do relatório do creative commons de 2017 que traz para a gente um dado de 1.4 bilhões de obras licenciadas com alguma licença do creative commons quer dizer é um número muito significativo de recursos sendo disponibilizados com alguma das licenças e aqui no slide 12 a gente vê que grandes players da internet hoje como o youtube e a própria wikipédia que é a maior enciclopédia online do mundo utilizam licenças creative commons quer dizer como são plataformas que trabalham com conteúdo em diferentes formatos claro um trabalha com vídeo música o outro trabalha com texto música e diferentes recursos multimídia ambos trazem a possibilidade de quem está carregando aquele conteúdo seja na plataforma youtube seja na wikipédia de escolher licenciar o seu conteúdo a sua foto por exemplo o seu áudio numa licença bastante aberta que permite que as outras pessoas que vão acessar o seu conteúdo posteriormente possam reutilizá-lo possam redistribuí-lo possam modificá-lo se essa for a sua intenção né então acho que uma coisa importante para encerrar essa parte que fala sobre o que é o Creative Commons é que ele atua principalmente o sistema de licenças atua principalmente sobre os direitos patrimoniais né então aquilo que é possível de ser negociado como a Mari explicou na fala dela e aí a gente parte então para o slide 13 em que a gente vai falar quais são as licenças né quer dizer se o sistema Creative Commons é uma alternativa a todos os direitos que a gente se ele garante algumas permissões para as outras pessoas quer dizer os autores fazem isso ou detentores dos direitos de autor fazem isso é importante a gente conhecer quais são as licenças né e aí as licenças no slide seguinte no slide 14 as licenças elas permitem os detentores é a fornecer permissões para copy e reuso para o público de acordo com o seu desejo ou necessidade então é aquilo que eu acabei de comentar né uma pessoa que cria uma obra ou que detém os direitos de autor sobre uma obra que é protegida essa pessoa pode licenciar ela pode negociar com quem tem desejo ou necessidade de ter acesso àquele item que ela criou ou detém os direitos dizendo para essa outra pessoa o que é possível que essa outra pessoa faça então quando a gente fala de licença a gente sempre tem que lembrar que a gente está negociando permissões indicando até onde terceiros podem ir por isso que é tão interessante usar o sistema padronizado como o sistema Creative Commons justamente pelo fato de que essas licenças já são utilizadas por muitos países né ao redor do planeta e aqui no slide 15 a gente tem os quatro elementos que compõem as licenças do sistema Creative Commons esses quatro elementos são primeiro atribuição né que significa o que a necessidade sempre de quem for usar aquele conteúdo atribuir a pessoa atribuir o nome de quem criou aquilo né quem criou aquele material isso é um direito moral que o sistema Creative Commons faz questão de garantir nas suas licenças o próximo ícone da flechinha ao contrário significa o compartilhamento pela mesma licença isso significa que se uma pessoa cria algo disponibiliza na internet por exemplo e coloca uma licença que tem esse símbolo esse elemento ela está dizendo que os terceiros que forem usar esse material que ela postou que ela disponibilizou vão poder criar coisas mas essas coisas também vão ter que ser compartilhadas com a mesma licença do conteúdo original o ícone seguinte é o ícone do não comercial que indica que as obras que estão sendo disponibilizadas não podem não podem ser utilizadas para nenhum tipo de uso de caráter comercial financeiro e por último a gente tem o elemento do igual que significa que as obras que foram disponibilizadas não podem sofrer nenhum tipo de adaptação não podem sofrer nenhum tipo de transformação então elas ficam proibidas de serem alvo de criação de obras derivadas e aí no slide 16 a gente tem aqui uma explicação sobre o que é obra derivada que é toda modificação transformação ou adaptação de uma obra sendo que há uma discussão de que transformações puramente mecânicas são entendidas como reproduções então não necessariamente estão protegidas pela legislação de direitos autorais mas a gente vai falar isso mais pra frente daqui a pouco no slide 17 a gente tem aqui um esquema que mostra como as licenças Creative Commons funcionam o sistema que na verdade possui seis licenças eu vou mostrar daqui a pouquinho ele é composto de três camadas a primeira camada que a gente fala é a camada legível por máquinas que facilita essa interoperabilidade de informações sobre as licenças embedadas nos recursos então por exemplo um recurso qualquer uma música um áudio um vídeo que tenha sido disponibilizado na internet uma licença tal ele pode ter já nos seus próprios metadados a informação sobre essa licença e isso ser carregado de máquina para máquina para facilitar que essa informação sobre as licenças não se perca a segunda camada que é a camada legível por humanos que a gente até brinca que é a camada legível pela maioria das pessoas que somos nós que é a camada que traz uma espécie de resumo descritivo do que é a licença não é a licença em si mas só uma explicação das permissões e proibições principais e por último a gente tem aqui a camada legal que é a licença válida juridicamente e que ela é muito importante de ser referenciada por meio de links nos conteúdos que são disponibilizados porque ela é de fato o que vale na corte por exemplo se algo for passado para a justiça para ser discutido em justiça enfim então é importante que a gente sempre se lembre dessas três camadas e essa camada legal ela sempre deve ser referenciada por meio de link naquilo que a gente escolhe para ser a licença do nosso recurso e aqui no slide 18 a gente tem o espectro que demonstra quais são as licenças do sistema Creative Commons a gente tem uma primeira esse espectro vai do mais aberto para o mais fechado então o sistema Creative Commons é importante dizer também que além dele agir dentro dos limites da legislação de direitos autorais ele também permite que as pessoas que estejam com maior e mais receio de uma abertura muito grande também escolham licenças que são mais restritivas e eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a alguns minutinhos nesse nosso espectro para começar da parte mais aberta a gente tem aqui um instrumento do sistema Creative Commons que não é uma licença mas que eu achei importante trazer também que é um instrumento chamado CC0 ou Creative Commons Zero que ele é o que a gente chama de dedicação ao domínio público isso quer dizer que quanto um autor ou uma autora em vida cria uma coisa e não quer esperar o prazo que legalmente existe para que aquele recurso fique disponível em domínio público que ele em vida faça essa dedicação já para o domínio público ou seja criei uma coisa não quero esperar os 70 anos no caso do Brasil porque eu acho muito tempo enquanto artista criador cultural enfim e quero dedicar isso em vida para o domínio público tudo bem você tem essa possibilidade utilizando esse instrumento chamado CC0 né que é um instrumento interessante tem muitos artistas que fazem uso disso quando tem interesse de fazer a sua obra ser mais conhecida sem grandes restrições mas isso claro é de escolha particular de cada uma de cada instituição aqui a gente tem começando já no aspecto das licenças que são em número de seis eu não vou passar detalhadamente por todas a gente é um aspecto então que mostra desde as mais abertas como a CC BY que exige apenas atribuição até a mais fechada que é a CC BY NCND que exige atribuição todas aliás a atribuição todas elas exigem como eu comentei porque isso é um aspecto que tem a ver com o direito moral de atribuição do nome do autor mas a mais restritiva é a CC BY NCND que não permite uso comercial e não permite a criação de obras derivadas e aí partindo para o slide 19 a gente tem então aqui uma brevíssima explicação sobre como funciona a CC0 porque eu fiz questão de trazer como algumas licenças funcionam né para que a gente possa ver na prática o que que isso significa principalmente qual o impacto que isso tem para as instituições culturais né então trouxe alguns exemplos a CC0 ela permite cópia permite obras transformadas né que são obras derivadas uso comercial e não comercial e é uma dedicação como eu comentei agora há pouco que é feita pelo autor em vida então a CC0 no slide 20 a gente vê por exemplo o caso aqui do MoMA né o MoMA ele resolveu pegar os seus dados de coleção né que são dados por exemplo relacionados a nome de autor né como a gente pode ver aqui no slide 21 opa o 21 é só um exemplo de como os dados estão disponibilizados no GitHub e aqui no slide 22 a gente consegue ter uma visualização dos dados que são dados relacionados a nome de autor data de nascimento data de morte nacionalidade gênero datas relacionadas a sua produção identificadores daquele autor em listas de autoridades de bibliotecas internacionais como a biblioteca do congresso por exemplo né e o MoMA decidiu pegar todo esse rol de conhecimento acumulado ao longo dos anos sobre seus artistas e disponibilizar em CC0 né então quer dizer ele dedicou essa produção autoral da própria instituição ao domínio público utilizando esse instrumento do Creative Commons chamado CC0 então isso é uma coisa que as instituições culturais podem fazer também usando canais como o GitHub canais ou plataformas como o GitHub para disponibilizar isso esse formato que também foi utilizado o formato CSV né que talvez vocês consigam ver nessa faixa que aparece aqui o endereço né do media GitHub Content UserContent.com é um formato que também facilita a reutilização desse material em outras máquinas em outros bancos de dados por exemplo então é um tipo de arquivo né que facilita a reutilização do material então isso tem a ver com aquela camada tecnológica que eu expliquei agora há pouco né a licença seguinte que é uma licença de fato que é a licença mais aberta do espectro da 6 é a CC BY a CC BY exige atribuição ela permite cóper ela permite criação de obras derivadas e ela permite o uso comercial e não comercial então de fato a única restrição que ela tem que não é uma restrição no fundo no final das contas é que ela exige atribuição e aí o que que ela permite né aqui no slide 24 eu trouxe um exemplo do boletim do Museu Paraense e Miguel de Ciências Humanas que é uma publicação que o museu tem que muitas instituições de memória podem ter também e vocês devem estar reparando que eu também estou trazendo conteúdos que são conteúdos autorais das instituições porque os museus arquivos e bibliotecas eles também produzem material que pode ser protegido por legislação e que pode ser licenciado utilizando alguma das licenças do sistema Creative Commons né então esse material aqui é um material autoral que claro é de criação né de cuidado aí do Museu Paraense e do Guilde e que foi licenciado com uma licença CC BY né vocês podem reparar aqui no pé da página que está escrito que todo o conteúdo exceto onde indicado é do boletim é um conteúdo que foi liberado em CC BY e aí o que que essa licença permite né aqui no slide 25 a gente consegue ver que se eu tivesse o interesse por exemplo de criar um livro com artigos selecionados desse boletim eu poderia a única coisa que eu deveria fazer é citar dar os devidos créditos para os detentores dos direitos autorais que no caso seriam os próprios autores e o Museu Emílio Guilde mas se eu quisesse criar um novo livro com uma seleção de artigos que foram disponibilizados nesse boletim eu poderia porque a licença me permite isso me permite criar obras derivadas e se eu tivesse interesse eu poderia até comercializar esse livro como eu trouxe aqui um exemplo qualquer né do site da Livraria Cultura no slide 26 poderia inclusive comercializar esse material se eu tivesse esse desejo enfim porque a licença me permite isso e o museu não teria que ser avisado sobre isso né porque a licença justamente quando ela é marcada sobre um conteúdo né quando ela é associada a um recurso ela é justamente para facilitar essa negociação então quando eu olho lá tal conteúdo tá em Cicibar ok posso fazer isso e isso e isso então não preciso entrar em contato com a instituição ou com o autor para poder fazer essa reutilização claro que a gente sabe que na prática é de bom tom né uma política de boa vizinhança que a gente entre em contato com a instituição para avisar que isso está sendo feito dentro dos limites que a licença permite mas é importante que todas as instituições que utilizem licenças Creative Commons estejam cientes de que as licenças elas não obrigam as pessoas a entrarem em contato para avisar do que elas estão fazendo né justamente porque elas têm esse papel de facilitar o diálogo entre as partes eliminar intermediários a próxima licença que eu vou abordar aqui ela é a segunda no espectro depois da CC BY que se chama CC BY SA é uma licença que exige atribuição ela permite cópia ela permite a criação de obras derivadas uso comercial e não comercial então ela exige que materiais criados a partir desse conteúdo que tem essa licença sejam compartilhados com a mesma licença ou seja se eu crio uma caneca por exemplo a partir de uma foto que o museu disponibilizou em CC BY SA essa caneca além de todos os créditos etc etc que precisam estar presentes ela vai ter que a ideia dela o design dela que está expresso naquela caneca vai ter que ser compartilhado com a mesma licença então esse design vai precisar ser registrado vai precisar estar em algum lugar porque como a Mário falou as ideias só por si não são protegidas mas essa caneca vai ter que ser compartilhada com a mesma licença que vai ser a CC BY SA então é uma forma da gente sempre manter esse looping de abertura funcionando para sempre a partir do uso dessa licença CC BY SA eu trouxe um exemplo aqui no slide 28 de um material educativo criado pela equipe do Museu da Inigração de São Paulo para uma exposição chamada O Caminho das Coisas esse caderno de visitação para crianças foi licenciado com o CC BY SA então isso faz com que se eu quisesse por exemplo reutilizar o conteúdo desse material educativo para fazer um flyer por exemplo como está no slide 29 eu poderia fazer porque ele me permite criar obras derivadas ele me permite fazer uso comercial e não comercial só teria que fazer a atribuição dos créditos das pessoas que criaram o conteúdo original que foram todos os educadores no caso do Museu da Inigração à época e informar que aquele material aquele flyer que eu estou criando possui uma licença CC BY SA então para manter esse looping aí funcionando de abertura das coisas para que as pessoas possam ter liberdade de reutilizar aí passando para a última licença que é a licença mais restritiva do espectro para eu ficar aqui passando uma por uma das seis essa licença a CC BY MCND ela é conhecida como a licença de apenas compartilhamento ela exige atribuição ela não permite cópia ela não permite criação de obras transformadas que são as obras derivadas não permite uso comercial e só permite uso não comercial uso educativo desse recurso que foi disponibilizado então eu trouxe um exemplo aqui no slide 31 de um livro sobre a história da arte na Alemanha que a gente encontra no slide ou no slide a gente encontra no portal da Europeana que é esse portal grande de compartilhamento de acentos europeus de instituições europeias que é um livro que foi disponibilizado mas que a gente como a gente consegue ver aqui no slide 32 ele foi disponibilizado com essa licença mais restritiva do CC BY MCND que não permite que a gente faça nenhum tipo de alteração no design nem no texto do livro mas que a gente apenas visualize esse livro e compartilhe se a gente tiver necessidade então é uma licença mais restritiva mas que não impede as pessoas de terem um acesso ainda que seja um acesso menor a esse conteúdo né pensando nisso né nessa todas essas oportunidades que o sistema Creative Commons traz pra gente eu trago então agora algumas práticas que as instituições brasileiras possuem de licenciamento pra gente ver como isso tem espaço pra crescer ainda no nosso país em termos de adoção das licenças do sistema Creative Commons então aqui a gente pode dizer que ainda não há uma padronização de licenças que são aplicadas pelas instituições por isso que seria tão interessante se as instituições pudessem estudar o sistema de licenças do Creative Commons e eventualmente adotar alguma ou algumas pra fazer com que isso seja um pouco mais padronizado pra facilitar até a própria comunicação com as pessoas do público porque as pessoas às vezes ficam muito confusas em entender o que elas podem ou não podem fazer com aqueles recursos então adotar algo que já seja padronizado principalmente internacionalmente facilita com que esse público nacional e até internacional tenha acesso aos materiais então essa não padronização ela pode ser finalizada diante dessa adoção e o que que implica essa não padronização além dessa confusão da comunicação com o público implica também no fato de que há instituições que já possuem políticas alinhadas com as licenças abertas então a gente encontra já instituições que estão abrindo seus acervos ainda que não usem o sistema Creative Commons utilizem outro sistema há instituições que restringem por outro lado qualquer tipo de uso e adotam um padrão todos os direitos reservados e há instituições que não informam qual é a licença dos seus materiais ou dos materiais que elas estão distribuindo então isso é uma questão muito séria essa falta da padronização porque aqui a gente está percebendo que são três situações muito distintas e vocês conseguem imaginar qual é a confusão do outro lado da telinha em relação a quem só está querendo fazer uma pesquisa ou acessar aquele conteúdo para saber se pode baixar aquele conteúdo do seu computador ou reutilizar aquele seu conteúdo em alguma outra situação prosseguindo aqui a gente tem no slide 35 algumas outras características que são relativas a essa falta de padronização há instituições que mudam de licença de acordo com a situação então por exemplo apesar que isso às vezes é inevitável mas dependendo do caso a instituição não consegue adotar a mesma licença para todos os itens porque são situações diferentes por isso que é tão importante novamente estou sendo um pouco repetitiva mas novamente adotar um sistema que já seja padronizado para facilitar até as pessoas a navegar nesse conteúdo que pode ser um conteúdo novo em relação ao que é direito autoral e como ele funciona há instituições que mudam o padrão de licenciamento ao longo dos anos então isso é bem importante também porque às vezes a gente consegue notar que instituições vão adaptando as suas práticas de licenciamento de acordo com as suas próprias certezas os próprios amadurecimentos da instituição que muitas vezes liberava recursos no passado de uma forma mais fechada e que agora acaba fazendo isso de uma maneira mais aberta é importante as pessoas prestarem atenção em relação a isso porque dependendo da data em que o recurso foi liberado o padrão de licença a licença utilizada pode ter sido outra mais restrita ou mais aberta e a informação de política de acesso aberto nos sites das instituições não implica necessariamente em uma licença altamente permissiva só diz que a instituição tem noção do que é acesso aberto mas que na hora que a gente for usar utilizar de fato o recurso a gente tem que olhar qual é a licença que está atribuída ao recurso que a gente quer reutilizar enquanto público visitante de um site por exemplo porque isso é que vai fazer a diferença em relação se aquilo é mais ou menos aberto ou não e indo já para os finalmentos aqui eu fecho com obrigada para a instituição para o Instituto Goethe pela oportunidade de falar sobre esse ainda que um pouco rapidamente sobre o sistema Creative Commons obrigada muito obrigado Juliano pela tua colaboração muito importante toda essa temática eu vou então seguir adiante já que são muitos os temas e retomar o contexto da aplicação desse entendimento voltada para as bases de dados para um entendimento melhor de como que isso tudo se relaciona com a nossa realidade mais específica do Abrit Código que é a realização de um hackathon cujo enfoque é sobre pacotes de dados disponibilizados publicamente por instituições culturais para o uso de grupos de desenvolvedores então eu vou pedir para a Mariana comentar um pouco mais aprofundadamente sobre essa questão e indicar alguns norteamentos que vão depois ser desenvolvidos a partir de novos conteúdos com novos colaboradores por favor Mariana Obrigada Leno vou falar aqui muito brevemente de algumas questões de direito autoral que se aplicam especificamente às bases de dados esse é um assunto de que a gente fala muito menos quando a gente discute direito autoral e museus a gente fala bastante de obras a gente fala também de criações dos próprios funcionários dos museus mas as bases de dados a gente pouco discute e eu tinha mostrado ali atrás para vocês como a lei estabelece naquele artigo 7 que as bases de dados são protegidas por direitos autorais e aí o que o artigo 7 então fala quando fala sobre proteção de bases de dados é que elas serão consideradas obras intelectuais quando por sua seleção organização ou disposição de seu conteúdo constituam uma criação intelectual o que isso quer dizer eu coloquei aqui até um exemplo de uma base de dados que não poderia ser considerada uma criação intelectual por causa de alguma seleção organização ou disposição especial do conteúdo a base de dados por exemplo dos códigos de unidade da federação então a gente tem aqui uma lista de código da unidade da federação a sigla da unidade da federação e o respectivo estado por que que isso não seria considerado uma base de dados original ou protegida por direito autoral são informações muito simples que nem podem ser dispostas de formas muito diferentes qualquer pessoa que for fazer uma lista de código de estado e o nome do estado vai necessariamente fazer uma lista igual então nesse caso a gente não estaria falando de uma base de dados protegida a gente tem um capítulo ali na lei de direitos autorais dedicado à utilização de bases de dados e a gente vê nesse capítulo o artigo 87 que é bastante estrita a forma de tratamento do direito autoral da base de dados o titular do direito patrimonial sobre a base de dados tem o direito exclusivo de autorizar ou proibir reprodução total ou parcial tradução adaptação reordenação quer dizer na letra da lei é até mais estrito do que em relação a outras obras e quando a gente está falando dos direitos que podem existir sobre as bases de dados de que direitos exatamente a gente está falando o que exatamente tem ali que pode ser protegido com direito autoral e aí eu estou emprestando aqui um pouco da reflexão do Creative Commons sobre o direito autoral em base de dados eu vou colocar o link disponível aqui no final mas basicamente a gente pode estar falando de quatro coisas diferentes tá um é o modelo ou estrutura mesmo da base de dados caso tenha então uma forma original de seleção e de disposição daqueles dados dois a gente pode estar falando do formulário em que se inserem ou exibem os dados e aí mesmo critério se tiver originalidade pode ser protegida com direito autoral três tem o nome dos campos normalmente esses nomes dos campos na base de dados não são originais então não seriam protegidos por exemplo o nome endereço né mas pode ser que a depender da base de dados tenha nomes ali originais protegidos é mais difícil de imaginar e quatro os dados e os outros conteúdos que estão na própria base né então vai ter casos em que a gente vai ter ali conteúdos protegidos por direito autoral e casos em que não então se for uma base de dados de poemas por exemplo os poemas em si são protegidos por direito autoral agora se a gente estiver falando de uma base de dados que seja composta por números ou informações muito simples ou como aquela base de dados que eu mostrei anteriormente que tinha o nome do estado e a sigla e o número né da unidade da federação esses dados em si não são protegidos por direito autoral tá então é uma questão de avaliar aí esses quatro níveis em todos os casos tá e pra onde isso leva a gente né as instituições quando elas montam as bases de dados elas podem estar criando bases de dados que são protegidas por direito autoral pode ser que não sejam também mas na medida que essas bases de dados vão ser utilizadas pra projetos colaborativos ou pro compartilhamento de conhecimento sobre o acervo daquela instituição ou pra que elas possam ser cruzadas com outras bases de dados de outras instituições pra produção de outros conhecimentos pra outros projetos é muito importante licenciar essas bases de dados ou dedicar as bases de dados ao domínio público tá porque isso é uma forma então de comunicar que não existem direitos sobre aquela base ou ainda indicar especificamente o que pode ser feito com elas eu coloquei aqui uma tabelinha que é disponibilizada pelo site opendefinition.org que estabelece quais que são as licenças que estão de acordo com a definição de aberto tá então vocês vão ver que tem algumas licenças aqui que são do Creative Commons e outras que não são e aí isso é uma coisa importante pra pontuar quando a gente tá falando de licença tem algumas licenças que são desenvolvidas especificamente pra licenciar bases de dados mas as licenças Creative Commons também servem pra isso tá vocês entrarem nesse link aqui que eu tô indicando isso tudo é explicado qual licença que é compatível com qual mas licenças Creative Commons podem ser utilizadas com uma observação em geral quando você aplica uma licença Creative Commons pra uma base de dados você tá licenciando a estrutura e os conteúdos tá é isso que a licença Creative Commons faz quando ela se aplica pra uma base de dados e aí é importante saber se os conteúdos que estão ali ou os dados que estão naquela base de dados também podem ser compartilhados com aquela licença se não puderem ou se algum dado que tá ali algum conteúdo que tá ali especificamente não pode a recomendação que se dá é que seja indicado explicitamente em relação àquele conteúdo que ele não tá abrangido pela licença como um todo então era isso aqui eu deixo pra vocês um link que contém informações que o Creative Commons preparou com várias questões tanto sobre direitos sobre base de dados quanto sobre a aplicação das licenças e me parece que responde bastante as questões que vocês possam vir a ter ao longo do projeto muito obrigado pela explicação panorâmica vai ser com certeza muito útil queria sinalizar também os ouvintes quem tá nos acompanhando que vários conteúdos vão ser disponibilizados no repositório do Abrit Código vinculado ao repositório internacional do Coding da 20 do Instituto Goethe então outros manuais outros vídeos com mais participações inclusive de outras instituições com novas perspectivas do campo vão vir em seguida a gente ainda vai conversar bastante sobre isso então queria agradecer muito Juliana Monteiro Mariana Valente pela participação pela disponibilidade e agora te passo a palavra então Mariana pra gente encerrar essa aula de hoje Obrigada Leno obrigada Juliana também sempre que eu ouço falar eu também aprendo um pouco mais queria falar pra vocês que o Creative Como está à disposição a gente funciona como um grupo de voluntários atuando nesse campo então de cultura livre conhecimento livre no nosso site tem bastante material tem também um conjunto de perguntas e respostas que ajuda bastante a entender algumas das questões que a gente trouxe aqui no site internacional também tem bastante coisa e a gente está em constante produção de conteúdo sobre isso também Obrigada aí pela atenção boa sorte ao longo dos ciclos todos e a gente está à disposição para continuar em contato e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto